Em um plenário lotado, parlamentares, autoridades e convidados prestigiaram a solenidade de abertura do ano legislativo. Na ocasião, os deputados comentaram sobre as expectativas para os trabalhos na Assembleia neste novo ano legislativo. Nesse ano de 2017, os desafios continuam postos. Eu acho que o poder judiciário, o poder legislativo, o próprio poder executivo têm desafios de podermos juntos tomar as medidas necessárias nesse sentido do poder legislativo. É o palco do debate, da discussão e que deve aprovar medidas importantes para que nós possamos também vencer esses desafios todos e principalmente garantindo que a gente não volte ao fantasma do passado, que é o atraso de salários. Esse vai ser um ano decisivo aqui nesse mundo legislativo. É um ano de muita luta, é um ano que o Piauí precisa retomar o seu crescimento, precisa retomar o emprego, precisa retomar as obras paralisadas e é um ano que a oposição vai cobrar muito nessa casa. Estamos começando aqui o ano legislativo de 2017 e durante esse período de recesso eu visitei muitos municípios, muitas lideranças e temos aqui várias ideias aqui para apresentar, alguns projetos aqui, no sentido da gente contribuir para que possamos ter cada dia que passa uma legislação mais adequada ao nosso estado do Piauí. A Assembleia continua sendo a casa de se pensar o Piauí, de se debater o Piauí, mas acima de tudo a casa do entendimento. Independentemente da posição político-partidária, das bancadas, de quem defende o governo, de nós que estamos aqui na oposição, pela crise que se arrasta no Brasil e a realidade do Piauí é ainda mais dura, nós temos que ter a maturidade necessária para enfrentar os problemas do estado com grandeza. Durante a solenidade, a nova mesa diretora da Assembleia foi empossada. O vice-presidente da mesa e os demais componentes falaram sobre a condução dos trabalhos à frente da casa. Nós estamos assumindo a vice para poder dar a nossa modesta colaboração, seja em alguma ação administrativa, seja auxiliando o presidente Temístico também nas ações legislativas, sobretudo no plenário. Me honra muito ocupar essa posição de primeiro vice-presidente, aqui eleito pela grande maioria, quase a totalidade dos meus pares, de forma que eu assumo essa responsabilidade com muita humildade, com muita tranquilidade e com a expectativa de poder contribuir com a Assembleia do Piauí. Estamos retornando de ânimos renovados, de esperança e estamos aqui para trabalhar pelo nosso estado do Piauí, ajudar o nosso governador do estado com seus projetos de leis, com suas mensagens, para fazer o nosso estado do Piauí passar por essa crise sem sentir muito. Sabemos que o Brasil vive hoje essa crise e temos que ajudar na administração do governo do estado. Durante o ano passado assumimos a presidência da Comissão de Fiscalização, organizamos o orçamento estadual, que saímos com resultado com êxito no final do ano e agora assumindo a primeira secretaria, que trata dos atos, normatismo dessa casa, muito trabalho. Então, estou com a grande perspectiva, muitos projetos, muitas obras e muita disposição para o trabalho. Sempre gerando aqui uma expectativa muito positiva, vamos ouvir e ver aqui o governador Welton Dias respondendo, fazendo uma rápida prestação de conta do ano 2016 e demonstrando aqui a expectativa para 2017. Como sempre, nós esperamos que essa expectativa seja cumprida. E nós estamos torcendo e trabalhando para que se realize e que melhore as condições de vida do povo de aviência. Muito trabalho e responsabilidade com o momento atual que o país está passando. Eu acho que a Assembleia tem que ter a competência, a sensibilidade para acompanhar esse momento da vida política brasileira, tão só na parte econômica como na política. Então, nós temos que dar subsídio para que o governador Welton Dias consiga ultrapassar esse momento de crise, principalmente a crise econômica. Nós esperamos o melhor para o Piauí, né? Nós estamos cada dia que passa mais preocupada com a situação. Eu acho que é o momento da Assembleia estar junta mais ainda, fortalecendo mais ainda os desejos da população no nosso estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temir Socles Filho, que conduziu a solenidade, também comentou sobre a frente de atuação na Assembleia neste 2017. Que cada parlamentar possa apresentar ideias novas, alguns projetos importantes para o estado do Piauí. Do mesmo jeito, o poder executivo, o judiciário, o tribunal de contas, o ministério público. Esta é uma casa que tem a obrigação de escutar todos os segmentos da nossa população. Com certeza, o poder executivo deve encaminhar alguns projetos. Nós já aprovamos, há menos de 40 dias, um projeto de iniciativa do poder executivo de quase um bilhão de reais. O governo solicitando empréstimo ao governo federal, a Assembleia aprovou, porque está em jogo o interesse do estado do Piauí. São recursos para infraestrutura, saúde, educação. E quando o projeto é de interesse do Piauí, a Assembleia, os deputados aprovam por unanimidade. Ainda durante a solenidade de abertura do ano legislativo, o governador do estado, Elinton Dias, fez a leitura da mensagem anual aos parlamentares, destacando sobre os avanços e desafios da gestão. A gente faz uma prestação de contas e o levantamento final, graças a Deus, graças ao trabalho da nossa equipe, dos servidores, o apoio da Assembleia Legislativa, a coragem e, eu diria até, a ousadia e a capacidade de empreendedorismo do setor privado, pequenos, médios e grandes, para a conjuntura brasileira, o Piauí fechou. Primeiro, a economia com o crescimento. O menor desemprego do Brasil, com uma capacidade de investimento que, inclusive, nos surpreendeu. Ou seja, tudo aquilo que nós tivemos de obras, de equipamentos, enfim, de investimento nos 224 municípios, somaram o equivalente a 12% da nossa receita corrente líquida. Temos um problema, realmente, bastante grave e vamos ter que olhar com ele em 2017, 2018, enfim, olhar para frente, que é a parte da Previdência. As medidas que adotamos nos permitiram ter outras receitas e isso que nos ajudou a chegar em 2016, sem atrasar salário, buscando honrar os compromissos. Então, 2017, eu também quero dizer, é um ano ainda muito desafiador, mas eu sou otimista, acredito no Brasil e acredito mais ainda no Piauí e no nosso povo. Vamos vencer, se Deus quiser, ter um ano ainda melhor.